Olá malta, sejam bem-vindos aqui ao canal, eu já não trago um vídeo há imenso tempo, espero que esteja tudo bem com vocês, antes de mais nada, peço imensa desculpa também aos meus subscritores que subscreveram o canal e eu não trouxe mais nenhum vídeo para vocês, espero muito que vocês gostem deste vídeo, eu vou vos falar dos meus favoritos de skincare, eu cada vez mais gosto de fazer a minha skincare, portanto eu reuni assim aqui os meus favoritos, aqueles que eu tenho mais feedback para vos dar e eu espero muito que gostem. Vou começar então se calhar por vos mostrar o meu desmaquilhante, o meu desmaquilhante é este aqui da Garnier malta, eu costumo usar, quem já me segue aqui há algum tempo no canal sabe, e no Instagram, sabe que eu gosto muito de usar os desmaquilhantes da Garnier, se não experimentei todos, experimentei quase todos e este sem dúvida foi o meu favorito, ele é enriquecido com água de rosas, é o que diz aqui e eu acho que de todos este é o mais suave, pelo menos é o que eu sinto na minha pele, ele tem um toque bastante suavezinho, deixa a pele muito fresquinha, tira super bem a maquilhagem e não me arde nos olhos, os outros também não ardiam, mas lá está, eu sinto que este é muito mais suave, Ainda na onda do desmaquilhante vou-vos mostrar os algodãozinhos que eu tenho usado para desmaquilhar, são estes aqui, reutilizáveis, eu comprei-os na Primark por 2,5€, traz 10 algodãozinhos, eu tenho gostado muito de desmaquilhar com eles, porque para além de ser uma forma sustentável, não estamos sempre a gastar algodões descartáveis, eles são mesmo muito suaves e portanto tenho gostado muito de os usar. A seguir vou-vos mostrar o meu lip balm favorito, eu anteriormente a este usava o da Carmex, mas descobri este aqui há pouco tempo, do Mário Badesco e adoro malta, ele hidrata super bem os lábios, eu de manhã acordo com os lábios muito secos, principalmente se me esqueço de pôr hidratante à noite, porque se eu me ponho hidratante labial à noite, eu não acordo assim com os lábios, mas quando eu não ponho, eu acordo com os lábios super secos e esta é a minha salvação, basta-me pôr uma vez, ou seja, depois lavar os dentes ou quando acordo, e os meus lábios ficam impecáveis o resto do dia. Ele é um bocadinho overpriced, custa acho eu 7€ por um hidratante labial, eu acho um bocadinho de mais, mas não me importa dar os 7€ porque os meus lábios são realmente muito secos e este menino aqui faz milagres, portanto gosto muito. No seguimento do Mário Badesco, eu comecei-me a interessar pela marca The Vida Lip Balm e no Natal a minha mãe deu-me estes 3 sepreis faciais e eu vou-vos dar o feedback destes 2, o verde ainda não experimentei, portanto não vou falar, mas sem dúvida que este que é de água de rosas, penso eu sim, é o Rose Water, tem sido o meu favorito de sempre, malta este produto, veio revolucionar a minha vida, vou-vos explicar porquê. Eu meto antes do hidratante para reforçar a hidratação e é o resultado mesmo, eu tenho sentido a minha pele assim, mesmo equilibrada, sabe? Este produtinho então, meto antes do hidratante para reforçar a hidratação e meto no final da maquilhagem, meninas, a pele fica com hidratação e um glow incrível, fica com um glow incrível mesmo, eu não sei se vocês conseguem ver aí, eu meti hoje, fiz toda a minha skincare, meti um produto no fim e malta adoro o resultado, portanto aconselho e não é nada caro para o produto que é. Já este, podem fazer exatamente a mesma coisa, pôr antes do hidratante, mas eu gosto de usar à noite pelo simples facto de ele ser de lavanda e a lavanda ter assim um poder relaxante, é por isso que eu o uso à noite, porque também é fresquinho, gosto de pôr tanto antes como depois do hidratante e gosto muito. Bem, eu agora vou-vos falar, eu não sei se isto é batota ou não, mas eu vou falar na mesma, porque eu estou a gostar muito e eu gosto de partilhar as coisas que eu gosto com vocês. Eu uso sempre estes cremes hidratantes, estes boiozinhos da Carnier, gosto muito, não tenho nada de mal a dizer, neste momento estou a usar este de rosa hidratante apaziguante, 48 horas, gosto muito, faz o que ele tem que fazer à minha pele, mas vou-vos mostrar uma amostrazinha que me deram quando eu fui comprar qualquer coisa à Sephora, já não me lembro bem o que é e foi este Honey Balm, ele é um creme hidratante facial e eu nunca gostei tanto de um creme como este, é apenas e só uma amostra, mas vejam, a amostrazinha ainda é ajeitosa, eu tenho usado todos os dias, desde que o comprei, já o comprei quase há um mês e ainda o tenho, porque eu uso mesmo uma quantidade muito pequenina, então ainda o tenho e ele é incrível porque ele hidrata muito bem a pele, uso de manhã e uso à noite e uma dica para este creme que eu estive a ler sobre ele, também é muito bom como primer e eu hoje testei, não pus o primer que eu costumo pôr e a base ficou incrível na pele, não ficou com marcas do pincel, aderiu-se super bem à pele, portanto, quem puder investir num creme assim, eu super aconselho, ele é um bocadinho caro, malta, custa 50€, ok? Eu no dia em que eu tiver este creme, eu estou muito bem na vida ou então fui uma prenda de aniversário, porque pronto, e ele para além de ser assim, meditatante e de ser um bom primer, ele deixa um glow incrível à pele, eu sinto que estou a dizer muitas vezes um glow, não sei porquê, mas ultimamente é assim que eu tenho gostado de ver a minha pele e se vocês repararem, ele tem assim uns brilhantes, até meio rocheados, não sei se vocês conseguem ver, a vossa pele fica mesmo assim, toda brilhante, toda hidratada e toda cheirosa, isto cheira à lavanda, malta, é muito bom, portanto, eu quando puder vou investir, sem dúvida, porque eu tenho gostado muito. Depois, eu assim, não tenho muitos favoritos reunidos, portanto, o vídeo vai ser um bocadinho pequenino, malta, porque eu acho que é o último que eu tenho para vos mostrar, então, o tónico que eu ando a usar, eu anteriormente a este usava um da L'Oreal, penso eu, nem sei onde a pele está, mas eu sentia que ele fazia o que devia fazer, ok? Mas ele ardeia-me um bocadinho na pele, eu quando meti aquilo na pele, eu tinha a sensação que a minha pele estava a arder, não era aquele arder, meu Deus, que não se aguenta, não, mas fazia uma aflição, eu não gostava muito, então, comprei este da Pixi, foi uma prenda de Natal, era um cartão para eu gastar, e eu comprei este da Pixi, já queria experimentar há muito tempo, L'Oreal's Tonic, malta, muito fresquinho, tem um cheirinho top, sinto que faz o que deve fazer à pele, portanto, acho que é um bom investimento, eles também têm os tamanhos mais pequeninos, para quem quiser experimentar, mas tem gostado mesmo muito, eu sinto a minha pele muito fresquinha quando o ponho, portanto, é um grande sim, aconselho muito. E foi este o vídeo, malta, eu espero muito que vocês tenham gostado, foi pequenino, mas realmente estes são os favoritos, os meus favoritos de skincare, eu, para além disto, uso o exfoliante, uso uma água termal, tenho máscaras para fazer, mas realmente este é o que eu tenho o feedback melhor, é o que eu gosto mesmo muito, portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever se gostaram do vídeo, e até ao próximo, tchau!